Cheguei, cheguei chegando, eu cansei foi de ser gorda Tá complicado em mim, não serve uma roupa Porque eu não paro de comer e esfirrar Assim não dá, só sei lanchar, eu cansei Cheguei focada na academia com força Mas na frente está vendendo e aqui soba Assim não dá tentação todo dia Tem que ter foco pra malhar Sentei no aparelho e fiz aquela selfie Me distraí no WhatsApp e não deu bom Fofoco com as amigas, deixa pra outro dia Amanhã eu juro que eu malo igual um cão E agora senta e chora Não consigo ser fitness não Até pra louca me entrei Mas não dá pra ficar sem meu pão Cheguei, cheguei chegando, eu cansei foi de ser gorda Tá complicado em mim, não serve uma roupa Porque eu não paro de comer e esfirrar Assim não dá, só sei lanchar Eu cansei Cheguei focada na academia com força Mas na frente está vendendo e aqui soba Assim não dá tentação todo dia Tem que ter foco pra malhar